O que é a fé que transporta montanhas? Porque algumas vezes eu já recebi esse tema para fazer Não, como eu vou falar de novo sobre a fé? Mas de novo sobre a fé? E aí eu deixei um pouquinho a rebeldia de lado e, bom, deve ser porque eu tenho que aprender alguma coisa, né? Então eu tenho que falar sobre a fé Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa nova que fortaleça essa fé dentro do meu coração Essa fé que transporta montanhas, quem nos trouxe, quem nos ensinou foi nosso amado Mestre Jesus Esse mesmo Jesus que Marcelo nos trouxe Em que ele leu No Caminho da Luz É muito interessante realmente esse livro Porque nos mostra a grandeza desse espírito E a gente fala desse espírito porque muitas vezes a gente ainda se confunde com Jesus e Deus sendo as mesmas pessoas Deus reencarnou na Terra, encarnou na Terra como Jesus E nós aqui na Doutrina Espírita já sabemos que não é bem assim, né? Deus é o único, é o Criador de todos nós, de todas as coisas Assim como Jesus também foi criado por Deus Simples e ignorante E percorreu o seu caminho E há bilhões de anos já é um espírito tão elevado Que a gente olha para ele confundindo como o próprio Deus Mas o governador deste planeta Em que todos nós estamos inseridos Como bem o Marcelo falou, conhece a cada um de nós E viemos repetindo isso Para nós mesmos nos conscientizarmos dessa grandeza desse espírito Que está no controle deste planeta Como temos que observar tudo o que ele nos ensina Porque ele nos trouxe através do seu exemplo Cada uma das suas lições Quando Jesus trouxe essa passagem Quando encontramos essa passagem no Evangelho Vamos tentar nos situar no Templo Quem era esse povo a quem Jesus estava falando da fé? Quem era esse povo judeu que se encontrava naquele momento? Primeiramente, era um povo que cria em Deus Na existência de Deus Ele cria na existência de um Deus único Esse Deus era um Deus único Cria também nas revelações Nas revelações, comunicações de Deus Cria também na justiça divina Aqueles que cumpriam as suas leis Eram recompensados Aqueles que se afastavam das suas leis Eram castigados, punidos Até aí, tudo bem? Tudo bem, né? Ok Cria um Deus, um Deus único Nós todos também Cremos nisso? Somos espíritas? Cremos num Deus único Um Pai que criou tudo Responsável por tudo Um Pai que está eternamente em comunhão conosco Nós é que muitas vezes É que muitas vezes não estamos em comunhão com Ele Mas Ele está sempre percebendo cada um de nós Sentindo, sabendo, conhecendo cada um de nós E Deus é infinitamente justo Isso tudo nós já sabemos Ok Mas naquela época Eles ainda não tinham o Evangelho Não tinham as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago Mas eles tinham, sim, livros Tinha o Petateuco De Moisés Que atribuem todos os cinco livros a Moisés Salmos Tantas orientações que eles passavam de geração a geração Livros que contam a criação Essa relação com Deus Particularmente nós vamos falar de uma historinha Para a gente poder entender essa fé Que lá naquela época existia De um livro, de um dos livros Que é Gênesis Que conta como que Deus criou o mundo Lá conta como Deus criou o primeiro homem neste mundo Adão Conta também como criou Eva A primeira mulher E aí Reforço o que o Marcelinho falou Que temos que ler esse livro A caminho da luz Para a gente entender o que é esse primeiro homem E essa primeira mulher Dentro da nossa visão espírita Mas até então Deus tinha criado o primeiro homem A primeira mulher E eles deveriam ser Obedientes a Deus Este homem foi criado Para ser seu regente aqui neste mundo Até um dia que eles Desobedeceram Deus E aí eles foram expulsos do paraíso E o tempo passou A desobediência levou ao conhecimento do mal E praticaram o mal E esse Deus E esse Deus Olhou para o que estava acontecendo Com a sua criação Olhou E analisou Se arrependeu Um Deus Que errou É um Deus É um Deus perfeito Um Deus Se arrependeu Essa criação Não está do jeito que eu queria A humanidade não está do jeito Que eu planejei Então eu vou destruir isso Tudo com O dilúvio Não é isso? Mas eu vou poupar Noé Noé e sua família E fez então Uma aliança com Noé Noé e com toda a sua descendência E aí vamos encontrar Um dos seus descendentes É Abraão Abraão em que Deus Queria que ele fosse a semente deste mundo Em que ordenou Abraão De sair de um lugar da sua terra Para uma outra terra A terra prometida E que lá ele Apovoasse Que toda a sua descendência Iria encher essa região Abraão é considerado então O primeiro patriarca do judaísmo E a gente vai contar Uma historinha dele Ele quando Deus falou para ele se mudar De um lado para o outro Abraão foi Obediente E Se mudou Passou-se tempo Vários anos E Deus Queria de novo Testar A obediência De Abraão Pega o seu filho Isaac Um filho muito esperado Que ele teve Ele muito velho Você vai pegar o seu filho E vai ao monte Que eu vou designar E você então Vai sacrificá-lo a mim E Abraão No dia seguinte Pegou o seu filho Isaac Mais dois servos E foi em direção Ao monte Que Deus ia falar Onde era Ao chegar lá Deixou os dois servos Subiu com o seu filho Mas antes disso Para os seus servos Nós vamos Mas nós vamos voltar Nós Vamos voltar Então ali Mostrando uma confiança Que Deus ia prover Alguma solução Que ele Que ele e o filho Isaac Iriam voltar E ele então Caminhou junto Com o seu filho Construiu um altar Prendeu o seu filho Amarrou E no momento Que ele ia sacrificar O seu filho Por obediência A Deus Eis que um anjo Do Senhor Apareceu E falou Não precisa mais Sacrificar Deus está satisfeito Com a demonstração De sua obediência Então Era uma fé Por obediência É uma fé Que confiava Mas é uma fé Por obediência E aí Passaram-se usando Veio Moisés Moisés Que nós Na doutrina espírita Temos ele Como a primeira revelação Das leis divinas As leis lá estavam As leis naturais E Moisés Então Veio no momento Que o povo judeu Aquele povo Que a gente falou No início Estava cativo Eles eram escravos No Egito E veio então Para libertar O povo Escolhido Levar Para a terra Prometida E aí Moisés Ao longo desse caminho No deserto Ele então recebeu O decálogo Os dez mandamentos As leis divinas Imutáveis Que não variam De povo nenhum Não variam Por tempo nenhum Imutáveis Constantes Seguras Eternas Eternas Mas aquele povo Que ele estava Com ele Era um povo Rebelde Era um povo Que Sofreu por Quatrocentos anos No cativeiro Era um povo Que quando saiu No deserto Sofreu Todos os tipos De desconfortos Sofrimentos mesmo Fome E muitos deles Não concordavam Mais com Moisés Estava melhor lá Antes do que Essa situação aqui Cadê Cadê a terra Prometida E para conter Então Essa rebeldia Para completar As leis divinas Teu-se então As leis mosaicas Para poder controlar Aquele povo Muitas dessas leis Estão duras Mostrando um Deus Tão cruel Tão vingativo Mas era a única forma Que ele podia controlar Dizendo que aquelas leis Eram leis De Deus Até leis Contraditórias Porque tinha leis Até que podia matar Mas nas dez mandamentos Não Não matarás Mas era a forma Que ele tinha ali De controlar esse povo Mas eram leis então Que não seriam eternas Leis que Mudariam com o tempo Ok E aí passou-se o tempo Passou-se o tempo E as pessoas então Foram cada vez mais Se desviando Das leis morais Aquelas leis eternas E cada vez mais Ligadas ao culto Externo Ao culto externo E Jesus No seu infinito amor Por essa humanidade Observando tudo Ciente Porque ele não é Deus Mas ele e Deus São um só Ele já chegou A um determinado nível Um espírito crítico Que sabe Percebe Que tem Deus dentro dele E aí ele Observando isso tudo Ele chegou O momento Que Era o momento Que ele tinha Que vir aqui Encontrar Para que pudesse Encontrar esse povo E esse povo Reencontrar Deus Através dele Porque ele é o caminho A verdade A vida Através dos seus exemplos E aí ele veio Ele veio E reencarnou Encarnou Aqui nesse planeta E trouxe então Aquela mensagem De amor De esperança A possibilidade De construirmos O reino dos céus Nos trouxe A capacidade De nos Reencontrarmos Com a nossa Essência divina E de observarmos Dentro de nós Quem somos Nesse momento Ele era Um revolucionário Ele disse Que ele veio Cumprir as leis E os profetas Aqueles livros Todos que a gente Estava falando antes A lei E os profetas Lá estavam Jesus disse Que ele veio Cumprir As leis E os profetas As leis de Deus Mas ele falou De uma forma Tão diferente Ele enfatizou O perdão O amor O servir É outra forma De ver Deus Porque ele ali Não estava agindo Por conta própria dele Ele estava expressando O amor Divino Mas para aquela época Era tudo Tão diferente E aí ele vem Falar então Nessa fé Que transporta Montanhas Que a gente Vai encontrar Nessa passagem De No meio Tem que ter fé Então nessa passagem De Mateus A gente encontra Então que Jesus Fala dessa fé E fala o seguinte Nessa passagem E depois que veio Para onde estava A gente Chegou a ele Um homem Que posto de joelhos Lhe dizia Senhor Tem compaixão De meu filho Que é lunático E padece muito Porque muitas vezes Cai no fogo E muitas na água E tem-o apresentado E tem-o apresentado A teus discípulos E eles O não puderam curar E respondendo Jesus disse Ó geração Incrédula E perversa Até quando Hei de estar Convosco? Até quando Vos hei de sofrer? Trazei-me o cá E Jesus O abençoou E saiu dele O demônio E desde aquela hora Ficou o moço Curado Então Se chegaram os discípulos A Jesus Em particular E lhe disseram Por que não Podemos nós Lançá-lo fora? Jesus lhes disse Por causa Da vossa Pouca fé Porque na verdade Eu vos digo Que Se tiveres fé Como um grão De mostarda Direi a este monte Passa daqui Para acolá E ele há de passar E nada Vos será Impossível Antes da gente falar Sobre essa Passagem Eu queria trazer Essa outra passagem Em que Jesus Traz uma parábola Para explicar O que é o grão De mostarda Para a gente O reino dos céus É como um grão De mostarda Que um homem Plantou em seu campo Embora Seja menor Entre todas as sementes Quando cresce Torna-se Torna-se Uma das maiores plantas E atinge A altura De uma árvore De modo que As aves do céu Vêm fazer Os seus ninhos Os seus ninhos Em seus ramos Então Quem está falando Como é que é O grão de mostarda Não sou eu É Jesus Jesus está falando É uma das menores Sementes Mas Ela através De um processo Ela se transforma Numa das maiores Árvores Né É um processo Isso leva tempo Mas é firme É forte A ponto de dar vida Aqueles pássaros Que vão lá Fazer ninhos Em seus ramos Conhecimento Vamos voltar Um pouquinho Para cá Primeiramente Quem é que foi Ao encontro De Jesus Foi um homem Um pai Esse pai Tinha fé O pai tinha fé Não É um pai Que levou Se pôs de joelhos E pediu Tem compaixão De meu filho Que é um nático Levei os seus Aos seus Discípulos Eles não curaram Mas ele desistiu Ele não desistiu Os seus discípulos Seriam seus representantes Mas Esse pai Não desistiu E através De uma intercessão Dele Ele foi atrás Da cura Para o seu filho Ok Tá bom E aí Jesus Fala para ele Por que Não Aí os discípulos Perguntaram Jesus curou E perguntou Por que não podemos Nós lançá-lo fora Jesus lhe disse Por causa Da vossa Pouca fé Quer dizer Existia a fé Do pai Mas quem estava Atuando em cima Eram os discípulos Os discípulos Precisavam De alguma coisa Para fazer A cura E essa coisa Era a fé E aí Jesus Em seguida Fala que essa fé É como um grão De mostarda Então como é que Precisava que essa Fé fosse Enorme Não A gente já viu Que a mostarda É um grão Pequeno Uma semente Pequena Não é isso Então bastava Ter Uma fé Que tivesse Dentro dela Uma essência Uma potencialidade De Crescer De Se expandir Com o exercício Com a prática Porque isso Que a fé É A fé Igual Como as outras Virtudes Ela cresce Com a prática O exercício Dia Após dia Sem esmurecer Sem esmurecer E aí ele ainda fala Se tivesse Esta fé Direis a este monte Passa daqui Para acolá E ele há de passar E nada Vos será Impossível E nada Vos será Impossível Então Jesus Está afirmando O que Quando ele diz Que nada Vos será Impossível É para pensar Não precisa Ninguém responder Não É só para pensar O que Jesus está Falando com isso O Vos Vos será Impossível Jesus falou Que ele veio Cumprir As leis E os profetas Não é verdade Lá atrás Lá atrás A gente estava Falando Daquela fé Por obediência Deus está dizendo Que não vale isso Ou vale Vale Não vale Fé por obediência Vale A fé em Deus Vale Né Deus vai falar Eu vou cumprir Por obediência a ele Porque eu confio nele Ok Fechou um ciclo E um outro ciclo É a fé Em nós mesmos De sabermos Que nós somos Criados A imagem A semelhança De Deus Jesus falou Que vós Sois Deuses Ele quis dizer Que nós éramos Deus Não Ele quis dizer Que podíamos Sim Buscar toda Essa potencialidade Que há dentro De nós Todas essas qualidades Inclusive A fé E quando nós Trabalhamos isso Em favor Em cumprimento De sua lei Nós potencializamos A capacidade De realização De qualquer projeto Nosso Nada Vos será Impossido Impossível Então Jesus veio acrescentar O nosso movimento De acreditamos De acreditarmos Em nós mesmos De unirmos O que Deus Nos dá Que é muito Maior Com a nossa Pequenina Capacidade De contribuir De colaborar Na sua criação E aí Nesse Essa fé Transporta Montanhas Ela é Um capítulo 19 Do Evangelho Segundo o Espiritismo E lá Nós encontramos Algumas colocações Do próprio Kardec E de Alguns Espíritos E nós Recorremos A um A uma Ferramenta Que se chama Roteiro Sistematizado Para o estudo Do Evangelho Que é interessante A gente Observar Quando fazemos Palestra Ou quando fazemos Um preparo Aqui do Evangelho Como que a gente Deveria Fazer esse preparo Como que a gente Deveria fazer Essa palestra Como deveríamos Falar de algum Assunto Para alguém Né Primeiramente Principalmente Se o assunto É importante Sem informação É importante A gente deve Primeiro Entrar em comunhão Com o alto Com os nossos mentores Com Deus Com Jesus Com São Paulo Com Né Com Que a gente já sabe Que os santos São espíritos também Espíritos mais evoluídos Que estão aqui também Querendo o melhor De todos os seus irmãos Então a gente deve Primeiro Entrar em comunhão Pedindo A ajuda deles Que eles venham Ao nosso Socorro Em nosso auxílio Para que possamos Então ter uma maior Clareza Do que então Vamos trabalhar Quando a gente Lê um preparo Um evangelho Alguma coisa A gente lê Né Início Meio E fim Muitas vezes A gente fica Meio perdido Né No início Meio E fim O que é a essência O que a gente Precisa tirar daqui E muitas vezes A gente pode fazer Perguntas Né Utilizar perguntas A fim de A gente já leu antes Então Eu recorri A esse Esse Roteirinho Em que tem Algumas Perguntas A respeito Desse Capítulo Eu sei Eu sei que vocês Não estão lendo O capítulo Agora Mas a gente Conversando Né Em cima Dessas perguntas Então a gente Vai respondendo Vamos analisando Então a primeira Pergunta é O que impediu Os discípulos De curarem Um menino Como fez Jesus A própria Passagem Jesus Foi o próprio Que respondeu Né A gente nem Precisa pensar Muito Porque está lá Escrito Jesus Respondeu Isso Então O que impediu Os discípulos De curarem O menino A fé A pouca fé A falta de fé Né Ok Vamos lá Adiante O que Jesus quis dizer Ao usar O termo Montanhas Quando a gente Está aqui Estudando Óbvio Que quando a gente Fala de fé Ele tem um Sentido muito amplo Né É A fé Que eu vou Passar Num exame Que eu vou Competir E vou ganhar Eu vou Enfim Tem tantas coisas Que a gente Pode usar a fé Como exemplo Aqui a gente vai se ater Mais pro lado moral Né Então quando Jesus Falou Se tivesse Uma fé Como um grão De mostarda Diria essa montanha Transporta-te daqui Para lá E transportaria O que Jesus Quis dizer Com essas montanhas São as montanhas Físicas As dificuldades As dificuldades Pode ser um ponto Não é isso? O que a gente Encontra No nosso caminho Né Então Dificuldades O que mais? Doenças Oi? Doenças Sim Doenças Que também é uma forma De dificuldade Como a gente lida Com ela Como é que a gente Percebe ela Então a gente tem As nossas resistências Será que a gente Tem resistência? Será que os outros Têm resistência? Será que a gente Tem resistência À mudança? Isso é uma característica Muito grande Nossa Do ser humano As mudanças Elas são apresentadas Para que a gente Possa perceber Que pode ter Alguma coisa melhor E a gente se lançar A realizar Mas isso demanda o que? Um esforço Né Trabalho Perceber O que devemos fazer O que não devemos O que vem disso E a gente já começa Ah meu Deus do céu Não há muita coisa Para fazer E a gente resiste Né Então A fé Ela quebra isso Porque eu tenho Tua certeza Que eu posso Conseguir alguma coisa Que eu tiro A minha própria resistência E até mesmo A resistência Dos outros Né Porque a gente Em vez de entrar Num conflito Porque muitas vezes As resistências Elas se tornam Conflitos E a gente não sabe Gerenciar conflito A gente não aprendeu isso A gente não aprendeu Na escola A gente aprende Com o evangelho A gente tem que ter Um ponto em comum Se a gente não tem Ponto comum Se a gente não se predispõe A ter ponto comum Com o outro Como é que a gente vai vencer Qualquer resistência A gente não consegue Gerenciar conflito Assim Então a gente tem que buscar Os nossos pontos comuns E fortalecer Esses pontos comuns Pra quê? Pra que a gente possa Quebrar Essas resistências Né Má vontade Pode ser A má vontade Se torna um obstáculo Pra gente conseguir Realizar alguma coisa A gente tem que ter Muita vontade No sentido Da boa vontade Mas o nosso esforço Sempre é muito pequeno Pra gente mudar Alguma coisa Já dizem os espíritos Mas a gente precisa Da boa vontade A má vontade Atrapalha Qualquer realização De qualquer projeto Nosso Pessoal Né No que que a gente Pode se melhorar Qual é o meu ponto De destino Não quero nem pensar Nisso Egoísmo Quando a gente Pensa Nos resultados De alguma coisa Que nós mesmos Começamos a nos cobrar Por isso Porque a gente Deixa de olhar Pro outro A gente só Pensa na gente A gente só Pensa na gente A gente só Pensa na gente E quando a gente vê Não conseguimos mais Realizar nada Porque a gente Porque a gente Porque a gente precisa Do outro A vida é uma troca É uma eterna troca Deus nos criou E você É uma eterna troca Esbarra demais Mas com fé Em Deus Com fé De que fomos criados Para sermos Perfeitos Com fé Dessa lei Do progresso Que nos impulsiona O tempo todo Aí somos capazes De perceber Que temos que fazer Alguma coisa Dentro de nós Que precisamos Rever os nossos conceitos Rever as nossas relações Com o pai E com o próximo As nossas relações Conosco mesmo E aí a gente Começa devagarinho Mudando De que modo Certas pessoas Conseguem realizar O que querem Primeiro vamos pensar Na pergunta Conseguem Realizar O que querem Então a primeira coisa Que tem que fazer É o que? Saber O que querem Porque se a gente Não sabe O que a gente quer Realizar o que? Fica tão vago Fica tão amplo É um campo de ação Tão vasto Que a gente se perde Então primeiramente A gente tem que saber O que a gente quer Ok Então se eu já sei O que que eu quero Por que De que modo Certas pessoas Conseguem realizar O que querem E aí Os espíritos Nos dizem o seguinte A fé Nos traz Uma lucidez Tamanha Que a gente consegue Visualizar Aquilo que a gente Quer alcançar A gente visualiza A nossa meta Ela dá essa lucidez Pra gente Hum Eu quero isso Eu visualizo então Aquela minha meta Através da minha fé Mas ela faz De uma forma Ampla Ela não fica nebulosa Eu enxergo exatamente Que eu quero Através da fé E aí Se eu quero Alcançar uma meta Eu vou precisar de que? De recurso De como Alcançar essa meta Né? E aí A fé vai trabalhando Não é aqui Então pra precisar Eu só vou ter que fazer Isso, isso, isso Pra fazer aquilo Eu vou precisar disso Disso, disso E vamos listando Né? De preferência No papel Né? O papel é mais fácil Que a gente ordena Melhor os nossos pensamentos Né? Além disso Será que a gente Consegue visualizar Que vão haver obstáculos? A gente consegue ver Que vão ter sim Obstáculos Porque se não tivesse Obstáculos Tudo seria fácil Tranquilo, né? Será que ia precisar de fé? Vai fazendo Vai fazendo Não vou alcançar o sucesso De qualquer forma, né? Mas não A gente sabe Que tem obstáculos Obstáculos De nós mesmos Né? Nossa preguiça Nossa preguiça mental Nosso egoísmo Nossa orgulha Que é tudo que a gente Falou antes E os obstáculos externos Também que a gente Tem que gerenciar E a fé também Da perseverança Porque sabe Que nós vamos vencer Então a gente persevera Porque a gente pode Ir por um caminho E não dá certo Ah, ok É verdade Bom, a minha meta Tá lá Esse caminho Tá meio torto Mas então a gente Precisa ajeitar aqui Ajeitar ali Ajeitar lá E a gente persevera A gente vai em frente A gente é impulsionado Por essa certeza De sucesso Né? Por que a fé legítima Está associada À humildade? Dizem os espíritos Então nesse capítulo Que a fé legítima Ela está Associada À humildade Por que? Nesse momento Ele fala A diferença Entre fé E presunção Porque muitas vezes Por causa De nosso orgulho Ah Nós Eu vou ser capaz De fazer isso Porque eu sou eu Né? E essa presunção Ela tapa Eu não consigo Enxergar os obstáculos Eu não procuro Recursos Porque eu sou mais eu E quando eu me lanço A fazer Eu não consigo Realizar Porque a minha Presunção Não me permitiu Olhar Com calma Com serenidade Porque toda fé Como eles dizem Os nossos amigos Espirituais Ela é uma fé Calma Então Ele está Associada À humildade Então é o outro lado Da moeda Né? Não é uma presunção Por que? Porque confia Em Deus Mais do que Si próprio Quer dizer Em Deus Mais do que Em si próprio Então temos Que confiar Sim mais uma vez Os Espíritos Vêm aqui Confirmar O que Jesus Nos falou Né? Que devemos Confiar em nós Mas Primeiramente Em Deus Né? Primeiramente Em Deus Porque Deus Sabe O que nós Somos capazes De realizar Né? Tem aquela coisa Do frio Não é maior Que o cobertor Não é isso? Então se eu estou Numa determinada Situação Em que eu acho Que eu não vou Conseguir Aí eu não vou Conseguir mesmo Né? Porque a minha fé Foi o que? Vacilante Se eu acredito Se eu acredito Que eu não vou Conseguir Eu não vou Conseguir Mas se eu acredito Que tem Um ser Maior Do que eu Algo Que controla Tudo Que está no controle De tudo Então eu estou Confiando Nesse Deus Eu começo A perceber Então Que eu não sou O Aldo Borogodó Né? Eu sou Simplesmente O seu Reflexo Através Da nossa Prática Do amor Da caridade Da humildade Então é esse Outro lado Em que ele fala Que é essa fé Legítima E aí eles perguntam A fé pode ser Transmitida A alguém Eu posso Transmitir A minha fé Para os meus Filhos O que vocês acham? Existe alguma Forma Que a gente Pode transmitir Alguma Uma Forma Pelo exemplo Essa é a forma Que a gente Pode Mostrar Como Jesus Fez Para a gente Jesus Em todas As suas Situações Em todas As suas Passagens Toda a sua Vivência Que tivemos Conhecimento Através Dos evangelhos Ele mostrou Essa comunhão Com Deus Esta fé E a fé Nele mesmo E a fé No outro No próximo A fé Em cada um De nós Então Apenas Pelo exemplo É que a gente Pode De alguma Forma Contribuir Para que o outro Possa desenvolver A sua Própria Fé Mas tem Pessoas Que parecem Que nasceram Já Prontinhas Com fé Não parecem? O que que é isso? Por que que tem Essas pessoas Que parecem Que já nasceram Com fé? Que não Precisou De esforço Nenhum? Criancinhas Criancinhas Você vê Criancinhas Que ensinam Os pais Falam de Deus Falam de Jesus Mostram quem são eles O que representam Deus e Jesus Na vida deles Criancinhas Por que? Como é que Como é que acontece isso? Se a fé Não pode ser Imposta? E aí A luz Da doutrina espírita Através Das reencarnações Através De que Todas as nossas Conquistas Não são perdidas Essas conquistas Morais Nós sempre Trazemos Conosco Assim como Todas as nossas Dificuldades Também Essas pessoas Que parecem Que já Nasceram Com essa fé Elas não foram Privilegiadas Por Deus Não foi Deus Que deu por graça Aquela fé Foi este espírito Que em outras Encarnações Ela já veio Exercitando Ela já veio Trabalhando isso E aqui então Numa nova Reencarnação É como se fosse Uma lembrança De tudo aquilo Que ela já Vivenciou Como devemos Proceder Para conquistar A fé Eu vou Acelerar um pouquinho Porque eu vi Por causa da hora Então a gente Fala Os espíritos Falam então Do estudo Do evangelho Por quê? É interessante A gente perceber Que esse estudo Do evangelho Ele na verdade Vou voltar um pouquinho O tempo atrás Ele na verdade Só foi possível Porque também Lá em um determinado Momento Jesus no comando De tudo Enviou alguns Missionários Aqui à terra A reencarnação Para que pudesse Trazer Ser acessível A leitura Do evangelho Era A bíblia Ela era toda Escrito em latim As missas Eram em latim Era um período Que Que se vendia A A A A A absolvição Dos pecados Para cada tipo De pecado Tinha um preço Diferente E alguns Missionários Veio vindo A terra Já ouvindo A A A ansiedade A aspiração De um grupo Maior Porque os poderosos Que estavam Infringindo isso As outras pessoas Mas a coletividade Já ansiava Por mudança E aí vieram Bravos espíritos Em favor De todos nós De toda a humanidade Franqueando O acesso A essas lições Porque muito pouco Era trazido para nós Para que pudéssemos Ser manipulados Controlados E aí no esforço De um grupo Deles Né Esse então Acesso Foi possível Foi traduzido Para inglês Para alemão Para enfim Para que as pessoas Pudessem conhecer Um pouquinho mais O que é o evangelho E nós então Através Da doutrina espírita Temos Um outro Acesso Isso foi 300 anos Antes do espiritismo O espiritismo Só pôde realmente Vir nessa época Até por causa Dessa reforma Que teve anteriormente E aí ele trouxe Então o estudo Do evangelho De uma forma Mais ampla Em que podemos Perceber Pela lei Da justiça Em que Através da lei De ação E reação De causa E efeito Nós então Temos As possibilidades De entender De compreender Os nossos sofrimentos O sofrimento Do outro Compreender Como que se dá Esse processo Pela lei de progresso Que vai fazendo Com que a gente Aprenda com os nossos Próprios erros Que nos impulsiona Assim A termos Essa capacidade De realização Interna Então através Do estudo do evangelho Nós podemos conquistar Esta fé E também através Do nosso desejo Do nosso trabalho Da nossa transformação Íntima Porque se hoje Ainda temos pouca fé Nós podemos Perceber que ela É uma virtude A ser trabalhada É uma virtude Em que se eu hoje Tem dois Dois pontinhos De fé Eu amanhã Posso ter três Amanhã posso ter quatro Né Então É uma forma Da gente Se entender Se conhecer Se perceber E que eu posso Conquistar Que eu posso Realizar Mas por que Tem pessoas Que dizem Que não conseguem Conquistá-la Por mais que eu tente Eu não consigo Ter fé Por mais que eu tente Eu não consigo Eu não entendo Não existe Deus Não existe O que que é isso? E os espíritos Nos dizem então Que muitas vezes São pessoas Que se permitem O descaso Que não se comprometem Que não tem Interesse Não tem esforço Muitas vezes Muitas vezes É o tal medo Das mudanças Porque Você estudar O evangelho Para conquistar Essa fé Você Percebe Que opa Eu não estou Agindo legal Eu não estou Em comunhão Com o pai Eu não estou Fazendo o que Jesus falou Para a gente fazer Eu não estou Amando como Jesus falou Para a gente amar E aí eu tenho Que mudar E isso Muitas vezes Nos trava Nos dá medo Então Opa Não vou adiante Né? Muitas vezes É o tal orgulho Que a gente falou Como é que tem Alguma coisa Maior do que eu Que vai permitir Realizar alguma coisa Mas muitas vezes Eles também nos dizem Que é pela forma Que nós fomos Orientados Pela fé Você acredite nisso Porque eu estou Dizendo para acreditar Não existe um raciocínio Não existe um lógico Não tem uma base Que permita que as pessoas Se questionem Porque não tem respostas Não é calcado Numa verdade E muito disso Foi passado Para todos nós E muitas vezes Isso fez com que A gente se afastasse Da própria religiosidade Então por que Que a fé Deve ser raciocinada? Que a gente acabou De falar Quando a gente Começa a ter Buscar a razão Dentro de nós E deixar com que Ela ande junto Parceira Com a fé Ela nos permite A vislumbrar A verdade A gente permite A gente se olha E fala assim Ok Essa fé Aqui Por que que Isso é assim? Muitas vezes A gente olhava Aquele Deus Assim Meu Deus do céu Mas por que Existem tantos sofrimentos? Por que Tem tanta criança Que passa por isso? Por que Eu perdi Meu ente querido? Por que Isso? Por que Aquilo? Por que Aquilo outro? E a gente não encontra E aí Eu tenho Uma pessoa Conhecida Que ela Ela fala assim Para mim Meu Deus Mas eu pedi Tanto para Deus Para minha mãe Superar todos Os sofrimentos Pedi tanto Pedi tanto Com tanta fé Tanta fé Tanta fé E Deus me negou Que Deus é esse Então Quando você começa A perceber O porquê das coisas Analisar os fatos Pegar o espiritismo Que é essa ferramenta Poderosa Que nos permite Usar o nosso Raciocínio A nossa razão Que também fomos desenvolvendo Ao longo do tempo Ela vai de encaminho A essa fé E a gente encontra Aquele Deus Justo E bom Amoroso Que Jesus Nos apresentou E aí Sem base na razão Dificilmente a fé Resiste as dúvidas Que surgem De um coração Visitado Pelas provas rudes A gente fica Muito frágil Muito frágil Não tem sustentação E a gente se entrega Ao desespero A rebeldia Né E aí É nesse espaço Que então Vem a famosa Frase Que fé inabalável Só é a que pode De encarar a razão Em todas as épocas Da humanidade Que mudanças Nos acarretam A fé Faz com que a gente Tenha mais esperança Faz 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 com que a gente Tenha esperança De um mundo melhor De que eu posso Contribuir Para aquele mundo melhor Que eu posso Sustentar de uma forma Mais positiva O ambiente Da minha casa Que eu posso Sustentar de uma forma Mais prazerosa O ambiente Do meu trabalho Eu tenho esperança Que a gente Juntos Nós todos juntos Podemos construir Sim esse mundo melhor Otimismo Vamos sim Através da lei do progresso A gente então Percebe que nós Todos estamos Caminhando Para esse mundo melhor Muitas vezes A gente até encontra Situações que falam Será que é verdade? Não, não Mas a fé em Deus E a fé em cada um de nós Permite que nós sejamos Otimistas Que vamos sim Encontrar Todas aquelas Promessas Que foram feitas Por Jesus E nos dá muita vontade De viver E ela é contagiosa Essa fé Ela faz com que eu Possa ajudar o outro Também Nesse sentido Do meu exemplo Ajudar o outro O outro também É desenvolver a fé De ter mais otimismo De ter mais esperança E nos acarretar A paciência Né? Porque a gente tem que trabalhar Muitas vezes A fé É uma coisa Tão prolongada De alcançar Tá longe Mas se eu tenho fé Eu vou tento Ter paciência Porque tá muito longe Mas eu tenho a certeza Da minha conquista Da minha vitória Então eu vou ter que Desenvolver automaticamente A paciência Por que a fé Necessita de obras E isso o Tiago Nos trouxe Numa Numa carta Em que diz Que a fé Sem obras É morta Então é pra se tornar Viva Aí eu vou falar Sobre uma 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 pergunta Que Kardec Fez Mas antes eu vou ler Aqui rapidinho Uma historinha Eu não sou contadora De história Então eu vou ter que ler Conta-se que Alan Kardec Isso é um livro De uma passagem De cartas e crônicas Irmão X Psicografado por Francisco Cândido Xavier Conta-se que Alan Kardec Quando reunia os textos De que nasceria O livro dos espíritos Recolheu Seu leito Certa noite Impressionado Com o sonho De Lutero Um desses reformadores Um sonho Que ele Kardec Tormara notícias O grande reformador Em seu tempo Acalentava a convicção De haver estado No paraíso Colhendo informes Em torno Da felicidade celestial Lutero Ele dizia Que a salvação Viria pela fé Como ouvido O codificador Da doutrina espírita Durante o repouso Viu-se também Fora do corpo Em singular desdobramento Junto dele Identificou Um enviado De planos sublimes Que o transportou A nevoenta região Onde gemia Um milhares de entidades Em sofrimento Estarrecedor Soluços de aflição Casavam-se a gritos De cólera Atônico Kardec lembrou Os tiranos Da história Inquiriu Espontado Jazem aqui Os crucificadores De Jesus Nenhum deles Informou O guia solícito Quanto responsáveis Desconheciam Na essência O mal Que praticavam O próprio mestre Auxiliou-os A se desembarassarem Do remorso Conseguindo-lhes Abençoadas reencarnações Em que se resgataram Perante a lei E os imperadores romanos Dê certo Padecerão Nestes sítios Aqueles mesmos Suplícios Que impuseram A humanidade Nada disso Homens da categoria De Tibene Ou Calígula Não possuíam A mínima noção De espiritualidade Alguns deles Depois de estágios Regenerativos Na terra Já se elevaram À esferas superiores Enquanto que outros Se demoram até hoje Internados no campo físico À beira Da remissão A casa Andarão presos Nestes vales sombrios Tornou visitantes Os algozes Dos cristãos Nos séculos primitivos Do evangelho De nenhum modo Replicou O lúcido Acompanhante Os carrascos Dos seguidores De Jesus Nos dias apostólicos Eram homens E mulheres Quase selvagens Apesar das tintas De civilização Que ostentavam Todos foram encaminhados À reencarnação Para adquirir Instrução E a entendimento E ele foi perguntando Outros e não Então dizem-me Que sofredores São esses Cujos gemidos E imprecações Me cortam a alma E o orientador Esclareceu Imperturbável Temos junto de nós Os que estavam No mundo Plenamente educados Quanto aos imperativos Do bem E da verdade E que fugiram Deliberadamente Da verdade E do bem Especialmente Os cristãos Infiéis De todas as épocas Perfeitos Conhecedores Da lição E do exemplo Do Cristo E que se entregaram Ao mal Por livre vontade Para eles Um novo berço Na terra É sempre mais difícil Chocado Com a inesperada Observação Kardec Regressou ao corpo E de imediato Levantou-se E escreveu A pergunta Que apresentaria Na noite próxima Ao exame Dos mentores Da obra Em andamento E que figura Como sendo A questão 642 De O Livro dos Espíritos Para agradar a Deus E assegurar A sua posição futura Bastará que o homem Não pratique o mal? Não Cumpre-lhe fazer o bem No limite De suas forças Por quanto Responderá Por todo o mal Que haja resultado De não haver Praticado o bem Então a fé Precisa sim De obras A fé precisa Obras em favor Do próximo Obras em favor De nós mesmos E a fé Precisa Fortalecer O nosso relacionamento Com Deus Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado